Glória a Deus Só quem é raridade aí dá um glória a Deus bem forte Cante com o seu irmão Não consigo ir além do teu olhar Tudo que eu consigo é imaginar A riqueza que existe dentro de você O ouro eu consigo só admirar Mas te olhando eu posso a Deus adorar Sua alma é um bem que nunca envelhecerá O pecado não consegue esconder A marca de Jesus que existe em você O que você fez ou deixou de fazer Não mudou o início, Deus escolheu você Sua raridade não está aqui E você possui o que sabe fazer Isso é mistério de Deus com você Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor Não chore se o mundo ainda não notou Já é o bastante, Deus reconheceu o seu valor Você é precioso, mais raro que o ouro puro de ouvir Não pense em desistir, Deus não vai desistir Ele está aqui, Deus está aqui Ele está aqui, vem pra te levantar Se o mundo te fizer cair O ouro eu consigo só admirar Mas te olhando eu posso a Deus adorar Sua alma é um bem que nunca envelhecerá O pecado não consegue esconder A marca de Jesus que existe em você O que você fez ou deixou de fazer Não mudou o início, Deus escolheu você Sua raridade não está aqui Sua raridade não está aqui O que você possui O que você possui O que sabe fazer Isso é mistério de Deus com você Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor Já é o bastante, Deus reconheceu o seu valor Você é precioso, mais raro que o ouro puro de ouvir Se você desistiu, Deus não vai desistir Ele está aqui, pra te levantar Se o mundo te fizer cair Você é um espelho, vem ver Quem recebe a sua palavra Só que a raridade levanta a mão lá em cima E decalhe bem forte E você é um espelho Que reflete a imagem do Senhor Não sobe se o mundo ainda não morreu Já é o bastante, Deus reconheceu o seu valor Você é precioso, mais raro que o ouro puro de ouvir Se você desistiu, Deus não vai desistir Ele está aqui, pra te levantar Se o mundo te fizer cair 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 Você é precioso, mais raro que o ouro puro de ouvir Se você é precioso, mais raro que o ouro puro de ouvir Se o mundo te fizer cair Se o mundo te fizer cair Se o mundo te fizer cair Sol maior Sol maior Preste atenção Se o mundo te fizer cair 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 Vem, Senhor, e me resgata Todos os dias sobra de adorar Quero o céu, se eu vou ver por mim Primeira essência, o teu jardim partir Aleluia Eu tô sentindo que o noivo está beijando a noiva aqui hoje Tá tão perto, tá tão próximo Que não tem como separar você do céu Você quer? Então declare Estou no meu jardim No meu jardim Tranquei a porta Abri meu coração Minhas raízes Com minhas lágrimas Gotas de adoração Senhor, não quero que os meus olhos Perca o brilho do primeiro amor Por ti Não quero que em mim se perca O desejo de te amor Vem, Senhor, e me resgata Que coisa linda, Senhor! Só pra te adoração Só pra te adorar Quero o céu Seu bom, meu perfume Primeira essência Teu jardim vai te colar Agora com as mãos Aí, Azaf Você não é bom? Olha pro mundo Sai do santuário por um momento Olha pro mundo E veja Que os cantores do mundo Tem e você não tem Olha pro mundo Veja que eles recebem prêmios E você não recebe Olha pro mundo Eles fazem a mesma coisa Que você faz Azaf Mas eles estão ricos E você, Azaf Onde está o teu tesouro? Onde está a tua recompensa? Aí você anda por lugares escorregadios Como Azaf andou E por algum momento Você se diz sim Ai, o que aconteceu comigo? Estou no fim da carreira Mas eu convido a Azaf Se lembrar de Salomão E profetizar nessa noite Melhor é o fim das coisas Para um Azaf Do que o começo delas No final Eu estou com Jesus No final Eu volto a entrar no santuário E percebo Que o fim dos ricos é a morte Mas O fim dos que entram no santuário É o começo da vida eterna Oh, aleluia Com as mãos erguidas ainda Todos os Azaf Não saia do santuário Permaneça no santuário Não se acomode aqui na terra Não se decepcionem com as traições Se Judas traiu Azaf Se Pedro prometeu E não ia até o fim Com um Azaf Nesse tempo Eu estou falando Azaf Porque eu estou profetizando Sua vida Você é um Azaf de Deus Amém? Não desista Declare bem alto Decepção Fala Decepção Frustração Aflição Perseguição Você não vai me frustrar Sabe porquê? Aqui Não é o meu lugar Ainda Não cheguei Em casa Mas quando eu cheguei em casa Não vai ter corrupção Traição Lágrima Só haverá adoração Quem crê E pode adorar comigo Adora Santo 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 É o Senhor Deus Poderoso De grande louva De grande louva Tu é santo Santo É o Senhor É o Senhor Deus Poderoso Digno 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 Tu é santo 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 Sai dos lugares Esquerregadinhos Vem do santuário É o Senhor Volta Sua atenção Para Ele Poderoso Tudo aqui vai passar Permaneça Digno 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 Du é santo 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 É o Senhor Deus Poderoso Digno 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 ConsRichardinhos Digno Posso fazer a oração? Coloca a mão no seu coração Jesus Não foi ideia de um homem se revendo Porque não era pra ser um evento Era pra ser um culto O Senhor queria sarar nossa alma Não era pra ser um evento, era pra ser um culto Pra poder direcionar a nossa mente, o nosso corpo, a nossa alma ao santuário Ah, Deus Eu não sei qual é a canção que vai estrear A canção do santo no céu Eu não sei qual é a canção que vai estrear A eternidade, o grande culto sem fim no céu E nós não precisamos saber quem é o compositor Uma coisa nós precisamos saber Nós precisamos ter certeza de uma coisa Certeza da nossa salvação E nesse dia a gente vai estar lá no meio daquele coral Dizendo que tu és santo Deus Toda divisão Qualquer rivalidade Qualquer competição Qualquer mundo disfarçado de igreja Que seja agora jogado por terra Dê sabedoria aos nossos levidos Pra quando entrar, Senhor Deus Em canais de televisão Quando abrir a boca Que não seja um artista protocolado a falar as coisas de uma mídia Mas que seja um adorador Onde alguém em casa fala Aquele lá se parece com Jesus Parece com Jesus Se parece com Jesus Senhor Capacita-nos a lidar com a rede social E fazer da rede social E fazer da rede social Uma rede Pra ganhar Almas Num mar Do desespero Nos ensine A subirmos Um monte A montanha Ouvir o teu sermão E descer daquele lugar Como casa Edificada Sobre a rocha Em nome de Jesus Digam Amém Glória a Deus Louvado seja o nome de Jesus